Olá amigos estou a fazer este vídeo para vos mostrar o início da sementeira de 2022 e também recebi aqui a visita de um amigo o amigo fininho que já todos conhecem e nós fizemos aqui um concerto no final do vídeo mostro-vos um pouco daquele que foi o convívio aqui com um grande amigo mas primeiro vou mostrar como é que estão aqui as minhas árvores de fruto por isso fica aí para ver este vídeo até já aqui tenho o mormeleiro é onde eu costumo criar aqui a latada dos chuchus como veem eles já estão aqui a surgir se vocês têm acompanhado o canal quando vos mostro a plantação do chuchu tudo começa assim como veem está ali ir um e aqui estão a arrebentar mais tenho aqui três plantados e é assim que eles começam aqui tenho os morangos como está muito calor já tenho aqui o sistema de gota a gota para manter a planta mais fresca como veem já vou ter prova dentro de uma semana eles vão produzir este ano não fiz o transplante ainda é a plantação do ano passado mas como eles estão fortes decidi mantê-los aqui está a minha pereira ela já deu flor mas apanhou frio e toda a flor caiu como veem ficaram aqui restos da flor este ano não vou ter prova de peras aqui está a macieira de brabo esmolfe fiz-lhe a poda e como veem está aqui bonitinha só que tenho aqui um problema que é a raiz como o cavalo está aqui em terra tratada o cavalo não se expandiu muito ele recolhe os nutrientes que são necessários para a parte aérea da planta e ele não cresce muita raiz por isso é que ainda tenho aqui a árvore escurada e então este ano já optei por não cavar aqui em volta da planta em todas as árvores nesta linha daqui para trás eu já não cavei por duas razões para preservar a raiz das árvores e também como eu tinha sempre aqui um problema com a toupeira que vinha aqui no rego que eu utilizo para regar as plantas como fica sempre mais fresco a toupeira vem aqui fazer túneis à procura dos bichos que estão na terra e então a água sumia-se muito aqui para a barreira entretanto decidi manter esta parte com relva a terra está bem compactada e vou trazer a água aqui nesta linha para deixar esta margem aqui compactada para eu não perder a água por isso é que eu já estou a deslocar a plantação mais para dentro vou preservar as raiz das plantas das árvores e também vou prevenir aqui as fugas de água rente à barreira aqui tenho o pessegueiro é o único pessegueiro que eu tenho encertado mas está com problemas se alguém me souber dar algum produto natural para tratamento aqui que é a lerpa eu queria aplicar aqui um tratamento mas que seja natural para proteger aqui o pessegueiro só me ataca o pessegueiro encertado tenho ali quatro pessegueiros que não estão encertados e nenhum tem lerpa só o que está encertado é que aparece-me com este problema o ano passado colhi seis pêssegos ele deu frutos já o ano passado mas estou com este problema já lhe pus aqui também borralho em volta para prevenir a formiga em todas as árvores eu já fiz isso para prevenir a formiga tenho aqui a minha cerejeira este ano já vai dar prova como vêem está aqui bonitinha foi a tal cerejeira que eu insertei e o inserto está quase fechado aqui mais à frente tenho um abrunheiro que está agora a reventar as minhas oliveiras que também está aqui com boa medrança se repararem é nas pontas que ela começa depois a dar a flor eu expliquei já isso num vídeo sobre a poda de oliveira como vêem é aqui nas pontas ela vai carregadinha se não tiver azar com a flor ela vai dar bastantes azeitonas este ano aqui está a outra infelizmente o meu castanheiro parece que vai secar ele já era para dar sinais de rebentação mas noto pela casca que ele vai secar mas eu também sei qual é a causa como isto é um terreno que eu costumo cultivar que está aqui mais perto da água e como eu costumo regar este terreno aqui o castanheiro não gosta de terra muito tratada por isso não foi uma boa aposta vou ter pena de perder a árvore mas também não era o local ideal para ter o castanheiro nós não podemos querer tudo ou plantação ou árvores de fruto nós não podemos juntar tudo no mesmo terreno por isso as coisas são assim eu vou optar por aproveitar a terra para semear e o castanheiro se algum dia plantar terá que ser noutro sítio aqui tenho mais um pessegueiro não é encertado mas estou a aguardar para ver qual é a qualidade que aqui vai surgir aqui tenho mais uma oliveira que eu mostrei o transplante desta oliveira que é um filhote além daquela cepa plantei-a aqui este é o segundo ano o ano passado mantive a rega durante todo o verão mas este ano já está autónomo como veem já tem aqui nova rebentação é sinal que a árvore já está fixa e já lhe pus aqui o galho em volta para prevenir e também fertilizar a terra aqui tenho três árvores numa é uma macieira de bravos mofo aqui tenho um inserto de pereira e aqui como o cavalo está alto eu estou a pensar em deixar aqui um rebento assim que surgir aqui um rebento eu vou deixar para poder ter também fruta da qualidade do cavalo vou optar por deixar um ramo do original este é o manso e ela é uma pereira é uma experiência que eu estou a fazer vamos ver se este cavalo vai aguentar alimentar estes ramos é uma questão de gerir a poda e é assim aqui está o meu loureiro não está muito muito forte mas vai ali com nova rebentação é possível que se faça porque está aqui perto da água aqui passa o barroco e basta ele levar ali uma raiz tem a água que quiser portanto optei por colocar aqui o loureiro as minhas videiras como veem estão aqui bonitas elas também já começam a dar sinais de frutos reparem aqui os novos rebentos bem carregadinhos estou muito contente com elas este ano até vou cavar a terra aqui em volta muito bonitas este ano eu vou cavar aqui um pouco afastado do muro vou fazer aqui um leirão e cavar toda esta parte da erva eu já andei aqui a cortar esta erva aqui neste terreno mas deixei esta parte para eu cavar aqui entre as duas linhas as videiras vou cavar até lá acima aqui tenho um tal monte de restos que eu estou aqui a fazer uma compostagem daqueles restos que eu tirei ali do barroco volta e meia também espalho por aqui a urina como tem amónio é bom para produzir o composto e por isso estou aqui a fazer esta compostagem orgânica para depois empalhar aqui as batatas esta é a minha plantação de batatas estão aqui duas caixas e meia aquelas caixas de cartão da fruta duas caixas e meia se cada caixa tiver 10 kg 10 a 12 kg 10, 20 então cerca de 25 kg de batatas foi o que eu plantei batatas já do quarto ano ainda estou a manter a mesma semente que é o olho de perdiz por isso é que eu tenho que colocar mais batatas como é a batata velha para poder produzir se não estou sujeito a perder a plantação por isso é que eu reforço na sementeira coloco uma batata com 2 ou 3 grelos que é para ela poder se manter e eu prefiro manter a semente a minha estratégia é mudar os terrenos o ano passado eu plantei as batatas daqui para lá e daqui para aqui tinha feijão estes anos já plantei aqui a batata e esta zona aqui será a plantação do feijão até lá acima já comecei aqui a cavar mas só vou semear este feijão dentro das próximas semanas dentro de 15 dias vou semear aqui o feijão aqui tenho os meus alhos agora estão assim um bocado abalados porque andei aqui a cavar de lado deixei-os ali ao meio sem mexer a terra que é para os manter só lhe vou colocar água as couves antigas vou cortando vou limpando, vou comendo o resto eu vou enterrar os troços fico aqui a secar dão depois para o fogão esta zona também é para cavar possivelmente vou aqui plantar o grão neste pedaço de terra portanto eu já tenho aqui as batatas aqui vai ficar o grão além estão os morangos aqui vai ficar o feijão e o milho este ano vou optar por fazer a plantação consórcio milho e feijão duas linhas de feijão uma linha de milho depois o feijão vai se segurar no próprio milho e como as plantas se compõem aqui na questão da busca dos nutrientes na terra elas não fazem disputa uma com a outra elas partilham digamos que o que o solo tem elas partilham uma com a outra porque elas têm necessidades diferentes por isso é que é uma boa opção em plantar o milho juntamente com o feijão além disso as pragas não atacam tanto o feijão como o milho está entre o feijão aquele bicho que costuma atacar muito o feijão ele não ataca tanto porque o milho também repela um bocadinho essa praga além de termos potencializarmos as nossas reservas do solo ainda temos essa vantagem das pragas também não afetarem tanto as nossas culturas e é isto foi só para vos mostrar o estado em que está aqui a sementeira deste ano já fiz também esta fileira aqui de videiras para poder atar aqui a planta também estão bonitas aqui já dão prova também ali este ano tudo indica que será um bom ano de vinho vamos ver se os javalis não me vêm cá roubar as uvas como no ano passado por isso este ano já tive que tomar algumas precauções até na questão da vedação tive que ali fazer um portão para evitar que eles passem aqui para dentro da fazenda aqui tenho a minha erva de cidreira também está aqui bonita e aqui ao lado tenho a hortelã esta é a verdadeira hortelã para a canja ou fazer por sopas e é isto fica aqui mais este vídeo espero que tenham gostado deixem o vosso like e o vosso comentário que eu agradeço e até uma próxima tchau 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 É mais ou menos. Tá bom, queridos dois lados. É mais ou menos. 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 O que é isso?